Música Eis aqui a minha vida, ó Deus Meu coração entregue a Ti A minha cruz eu parei Eu te serei em prazer Dizem, na alegria, ó Deus Eu te serei em prazer Dizem, eu te serei em prazer A minha cruz eu parei Eu te serei em prazer Dizem, na alegria, ó Deus Eu te serei em prazer Dizem, 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 eu te serei em prazer Isso por mim, firmado em ti, eu restarei Quando o amém é o lugar do mundo, a tua presença A vida cruz, preparei, eu te sei, te trazei, te sei Na rede ou na dor, eu te sei, te trazei, te sei, eu te sei A minha vida, preparei, eu te sei, te trazei, te sei Na rede ou na dor, eu te sei, te trazei, te sei Na minha vida, preparei, eu te sei, te trazei, te sei Na rede ou na dor, eu te sei, te trazei, te sei Na minha vida, preparei, eu te sei, te trazei, te sei Na rede ou na dor, eu te sei, te trazei, te sei, te trazei, te sei Eu te sei, te trazei, te trazei, te trazei, te sei